Aonde você quer chegar, porque esse medo todo A gente já se conhece muito bem Eu sou seu norte, seu sossego, seu oposto Se eu sou brisa, você é um mar Se for o sol, sou chuva pra morrer E se duvidar Em um minuto eu mostro 60 maneiras de te amar Por que não cola na minha boca esse sorriso? Assume que eu sou o gringo, seu Luíso Você fala que me ame na hora às vezes Mas se embaralha toda só, pensa na gente Por que não cola na minha boca esse sorriso? Assume que eu sou o gringo, seu Luíso Você fala que me ame na hora às vezes Mas se embaralha toda só, pensa na gente Aonde você quer chegar, porque esse medo todo A gente já se conhece muito bem Eu sou seu norte, seu seco, seu oposto Se eu sou brisa, você é um mar Se for o sol, sou chuva pra morrer E se duvidar em um minuto eu mostro 60 maneiras de te amar Por que não cola na minha boca esse sorriso? Assume que eu sou o gringo, seu Luíso Você fala que me ame na hora às vezes Mas se embaralha toda só, pensa na gente Por que não cola na minha boca esse sorriso? Assume que eu sou o gringo, seu Luíso Você fala que me ame na hora às vezes Mas se embaralha toda só, pensa na gente Por que não cola na minha boca esse sorriso? Assume que eu sou o gringo, seu Luíso Você fala que me ame na hora às vezes Mas se embaralha toda só, pensa na gente Por que não cola na minha boca esse sorriso? Assume que eu sou o gringo, seu Luíso Você fala que me ame na hora às vezes Mas se embaralha toda só, pensa na gente Dê, 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 dê